Já, já sim, estão fazendo a maior festa por aqui, viu, Elson? E eu acabei de ser informada aqui que o minuto de silêncio é pelo Pelé mesmo. Tá certo, e a bola está rolando no futebol sul-mato-grossense. Já tocou na bola o operário e já abria lá pela esquerda com o garoto Tony Gino, já levou o tempo de jogo. O operário não aperta, dois tiros de canto para a equipe do Galo. Partiu o Andrei, chuveirou, mancha do penalti, subiu sozinho, a zaga chega de novo. Para atirar, subiu e subiu sozinho o Felipe. Na hora de cabecinha a bola ficou ali como dizia. Pela meia veio o Mutuca, abriu na direita a Mutuca, bola para a Dandam. Vai passar o Maurício, ele mete cruzado na boca do gol, ela passa e ninguém chega. Chegou atrasado ali o Firmino. Empurra para a Marlon, Marlon domina. Perdeu bola para o Marlon. O Matos Bassos botou mais na frente, vai um corte para cima, na zaga operariana fez o corte, a falta e vai levar cartão. E levou cartão. Sobrança o Marlon. Vem o Diego na bola. Partiu o Diego, partiu o Marlon. Pela direita, embaixo da barreira, soltou o goleiro. Na volta ficou fácil para a zaga do Galo para atirar. Bola para o Juninho, experimenta que eu quero ver. Bola para o Fernandinho, ganhou o Fernandinho, ajeitou para o gol, bateu, pegou o goleiro, soltou o goleiro. Gol do Galo. Gol do Galo. Caique, 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 faz a festa do torcedor operariano. A bola vem para a direita, Tomás, Marlon dominou, tocou para o Caique. Ele empurrou no corredor para o Fernandinho. Saiu errado no primeiro pote que o operário derrubou essa bola. O goleirão rebateu. Soprou para ele. Caique, camisa 7, caique, camisa 7. Foi para a rede. Para a rede. Que nos 22 e 50 botou o operário na frente. O torcedor fez a festa. Ô, Antônio. Ô, Eva, o que você viu que aconteceu? Foi uma roubada de bola? Foi uma saída despercebida? Ou foi um momento de genialidade do Juninho que deixou o atacante do Galo na cara do gol? Uma mistura, na verdade. Começou com a roubada de bola. Foi muito bem o Juninho de colocar e no bate-rebate. Caique estava esperto para marcar o primeiro gol. Abre do outro lado aqui. Passou o Tony Juninho. Empurra no Tony. Chega na marcação dele. O alemão fez a corte pela direita. Vem pela meia. É só fazer de frente para o gol. De olho na perna esquerda para o gol. Gol! É no contra-ataque que a torcida gosta. De novo o operário com a bola. Raba com o Fernandinho. Fernandinho cutuca de nada e empurra para a meia para a Kaique. Ele fez o corte para o Johnny. Johnny perdeu a primeira batida com a perna esquerda. Fez o corte para cima do Diego. Soltou uma bomba de perna esquerda. Dá para fazer o segundo gol do operário na terça dos 24. Agora o operário tem dois. O Neu Lopes já tomou dois. Dois para o Galo zero. Para a equipe do Dak. Que o que você viu é lá. Outro erro agora. Agora vamos ver o psicológico. Opa! É para expulsar. É para expulsar. Não, 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 não. Pipocou o árbitro do jogo. Pode pedir para sair o senhor Renan Novaes. O senhor Renan Novaes tem que ser expulso de campo se ele não expulsar. O cara num carinho desse. Na altura, na pantoguina do jogador. Por trás. Por trás. Uma semana para bater na falta. Ela vem. Ela explode na zaga. De novo o Diego. Bateu roupa o goleiro do Galo. Ele para o Maurício. Maurício está firmido no fundo. Vem para o levantamento. A bola saiu baixa. Não chegou ninguém. Lá vem a batida. Não pode deixar, Juninho. O bravo. Partiu o Diego. Ganhou a grande área. Segundo o palco. Ninguém subiu. Um gol. Quem subiu? Eu vi escorando nas costas do Márcio. Para mim foi o Guilherme Camisa 13. Subiu e testou. Não pode. Deixaram a bola dessa. Ninguém subiu. Chegou lá de trás. Cabeça na bola. Para diminuir o placar na casa dos 43 minutos. Agora o Operário tem dois. O Daqui tem um. Ô Eva. Que bobeira da zaga do Operário, Eva. Foi bem, né? Levantou essa bola. Ficou todo. Isso do futebol sul-mato-grossense. Para esse segundo tempo. De Operário 2. Daqui zero não. Que vem para a cobrança é o Matheus Baços. Lá vem Guilherme de novo. Preparou. Levantou direto. Saiu. Samuel de Munheca tirou de lá. Afastou a extensão da área. E chega para... Não. A pergunta foi mal. Lá vem o contra-ataque do time do Daqui. Tocou de lado. Armou pelo meio. Lá vem bomba. Não deixa não. Dom bobeou a zaga do Galo. Fez o corte. Matheus Baços para a linha de frente. Tocou. A zaga do Operário chega para tirar. Lá vem Guilherme de novo. Chegou o Dandã tocando. E ela explodindo na zaga. Não. Foi para a linha de fundo. E é tiro de reposição. Bobeira geral. Bobeira geral do Atazaga. E vai mexer de novo o Daqui. Vai entrar. O camisa 11p. Opa. Olha o gol do contra-ataque. Perdeu. Ele tentou tirar do goleiro Samuel que fechou o ângulo. Uma oportunidade. Tem seis jogadores ali do Galo no aquecimento. Perde bola de novo o Penário. Bola chega a curtinha para o Matheus Basto. Chegou. Batendo o Diego. Explodindo no posto do Galo. De novo o Diego. Bateu. Ela passa. O camisão número 20. Leomir pegou a bola na bola. E Irapuã já arrumou. E Crenca pulando de lá, hein, Eva. Opa. Olha. Olha o pau fechou. Opa. Olha o Dandã ali. O Dandã. Passado com a fusão ali. O Bandeirinha está de olho. O Bandeirinha viu tudo. E o Regra 3 também viu tudo. O Costa Rica. 1 a 0. Lá com o Dandã. Lá com o Vinhema. controle ali, né, desnecessariamente, né. O Dac perde o jogador importante, perde o jogador importante, perde o jogador que é o pulmão ali do time do Dac. Segura a Samuel que lá vem ela. 37 jogador. 37 jogadas no segundo tempo, 2 a 1, vence o Galo. Vem para o levantamento. Chega a zaga, tira, olha a bomba. De novo, tira no gol. Foi pouco, muito pouco. A bola bate na trave. A bola bate na trave. Salva o goleiro. Samuel está lá fazendo. O Figa está endiabrado. O Samuel hoje. Amanhã, às 10h30 da manhã. Opa! Foi tropeção ali. Não foi nada, não. Um tropeção ali. Amanhã, 10h30 da manhã, tem a Regina, tem o Ricardo Paredes. Tem toda a equipe no melhor do jogo que tiver hoje. Amanhã, segunda-feira. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã é domingo. Amanhã é isso que eu estou pensando aqui. É porque é o seguinte. É porque eu estou pensando aqui. Faz Figa, partiu para a bola, para a esquerda, direto para o gol. Bateu, olha o gol. O goleiro embaixo para fazer a defesa. Apenas 54 minutos. Levantou, fechou, subiu de cabeça. Bate dali. Explodiu em cima do goleiro. O Lopes que saiu para fazer a defesa. Talvez o último momento do jogo. Do Grosso do Sul. Tira em bola de novo. Prepara pela meia. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Levanta os braços. O senhor Renan Novaes. Aponta para o final do jogo. Acabou o jogo. Obrigado.